Meus amores, ontem que nós começamos a entrega das cestas básicas dos mini-mercados e nós estamos precisando de mais cestas básicas porque tem uma catadora de latinha que trabalha com reciclagem que tem dois ou três filhos e ela está necessitando, querendo cestas básicas, alimento. Então você que pode ajudar essa obra, você que pode estar colaborando não importa com quanto, é importante a sua intenção. Eu vou deixar o pix do Manacés aqui, o arroba do Manacés aqui. Dêem uma olhadinha nesse trabalho da gente que a gente está há quase 10 anos ajudando famílias carentes e também pessoas em situação de rua. Trabalhamos com viciados, com prostitutas, todo tipo de gente. Animais também em situação de rua. Então eu vou deixar o arroba do Manacés aqui e também o pix. Então ajude essa obra que nós somos transparentes e postamos tudo, tá? Deus abençoe. E fiquem ligados em todas as minhas redes sociais para vocês acompanharem tudo. Surgiu a emergência aqui agora para uma família carente e a gente saiu aqui para poder pegar mais umas besteirinhas aqui para a cesta básica, tá? Daqui a pouco a gente vai estar entregando. Vamos começar a entregar logo hoje então, né, Vera? É, vamos. E vocês fiquem me acompanhando em todas as minhas redes sociais para que vocês não percam nada, tá? Eu sou bem transparente, estamos há quase 10 anos com essa missão de cuidar de pessoas necessitadas, de famílias carentes. E a gente sempre expõe tudo em todas as redes sociais. Porque eu acho que vocês todos devem satisfações, vocês que ajudam essa obra, esse ministério. Então fiquem ligados aí, porque a gente saiu de longe só para poder entregar. Começa hoje a entregar as cestas básicas, tá? Estava faltando aqui um pãozinho desse, um franguinho, esses plaquinhas de ovos que a gente dá. Então a gente vai começar a entregar hoje, tá? Fiquem ligados que daqui a pouco a gente está indo. Saímos de longe só para isso. E claro, para poder comer com o pãozinho aqui, olha o que a gente dá junto com as outras coisinhas. E a cesta básica? Uma salsicha. A gente deve dar salsicha, gente. Olha que baratinho, velho. Cinco conto, velho. Seis conto, uma lapa dessa de salsicha. Entendeu? Vai pegar logo essa, Tom? Olha para isso. Seis e vinte, seis e oito. Seis e oitenta e um. Olha isso, gente. Tudo bem baratinho, ó. Fiquem ligados em tudo aí que a gente vai começar, viu? Olha para isso, gente. Dez reais, doze reais. Nove reais. O Manassés é isso. Come direitinho, ranchinho bonitinho e come baratinho. Vidas! Obrigada a todos que ajudam essa obra, tá? Aqui, ó. Cestas básicas. Nós temos proteínas. Frango, ovo, salsicha para cachorro quente, tá? Pãozinho aqui. Aqui são roupas, ó. Tá? Essas aqui são roupas que a gente dá também. Aqui são frangos, ó. Eu não estou botando a mão porque minha mão está segurando aqui o negócio do carro. Ó. Frangos, salsichas, pão, tá? Para a família. Cestas básicas. Está tudo por aqui, ó. Vamos entregar agora. Ó, pois vamos entregar a primeira agora, tá? O primeiro mini mercadinho para essa família carente. Obrigada a vocês que ajudam, mandam acesso. Que Deus abençoe vocês. Beijo, meus amores. Dia 27 hoje, tá? Estamos aqui mesmo. Massa, é, véia? Massa. Vamos agora entregar. Já estamos aqui para entregar a primeira mini compra, tá? A primeira ajuda. A primeira cesta básica que a gente vai entregar aqui a uma pessoa carente, tá? Então vocês fiquem observando aí todas as minhas redes sociais que a gente posta tudo, hein? Para dar satisfação às pessoas. A vocês. Que Deus abençoe. Meus amores, já viemos entregar aqui agora, tá? Mais uma cesta básica, mais um mini mercado. E o que é, meu amor, que você falou? É sobre uma criatura que ela pega reciclagem, ela vive de reciclagem. E um amigo meu soube que vocês iam me dar a cesta básica e pediu para eu conseguir para ela. Porque eles aqui é que juntam e dão. Porque ela tem dois filhos, dois a três filhos e os meninos ficam pedindo. O que não tem o que comer em casa. Aí eles aqui juntam e compram um feijão, compram um biscoito, uma coisa de dar para ela. Aí ele viu, soube que eu ia receber a cesta. Me pediu para eu falar com vocês para conseguir para ela. Então, gente, quem puder dar uma força aí, tá? Ela é catadora de reciclagem, né? De reciclagem. E tem dois a três filhos. Mora em São Cristóvão. Mora em São Cristóvão. É um bairro que tem aqui em Salvador. A gente está aqui agora em Salvador. Saímos de longe, eu e manhã, para vir aqui para Salvador para ajudar. Então, já vamos dar a primeira cesta básica. Já tem outras pessoas precisando. Ajude essa obra. Eu vou deixar a conta aqui, tá? A gente está aqui, tá? A gente está aqui, tá?